A inspeção feita pelo CNJ constatou que 1.254 presos cumprem pena hoje no presídio do semiaberto de Aparecida. O problema é que a unidade foi construída para abrigar apenas 468 detentos. Também foi verificado que o presídio ainda não tem bloqueadores de celular e detector de metais. Os presos ainda não contam com um local para atendimento odontológico, oficinas de trabalho, salas de aula e biblioteca. A inspeção também encontrou armas dentro do semiaberto e 22 aparelhos de comunicação. O relatório chega a uma conclusão inevitável. As condições do estabelecimento penal são péssimas.